Bom, pessoal, e agora com vocês, Piada Velha do Bagual! Sensacional! E o tema de hoje é... Sogra! É sensacional, rapaz do céu! E a primeira história, a primeira história de sogra é o seguinte, o cara liga desesperado, e diz, ó, Xê, por favor, o seguinte, ó, minha sogra está querendo se atirar da janela, por favor, eu preciso de ajuda, socorro! Não, aí o cara do outro lado fala assim, ó, não, Xê, mas tu me desculpa, mas tu está ligando aqui, isso aqui é uma madeireira. Não, justamente, é que a janela não quer abrir. Sensacional! Então, essa foi sensacional! A outra de sogra, é piada, velho, a outra de sogra, a outra de sogra é o seguinte, chega a sogra, estava com a campainha do Genro, o Genro Arp, ela de Malicui, e ela, oi, Genrinho! E ele, opa, vim passar um tempo aqui, vou ficar até tu enjoado em mim, tá, mas nem um chimarrão tu vai tomar, então, sensacional! Não, essa foi... Velório da sogra. Todo mundo, todo mundo triste, lá na volta, até que o filho dela, o cunhado, né, do Genro, chega e fala, olha, a gente tem que pensar, se a gente tem crema, ou se a gente vai enterrar, a gente estava nessa dúvida aí, aí o Genro, não, faz os dois crema, enterra, não dá sorte, é pro azar, né? Sensacional! Essa é também! Tocam a campainha na casa do Genro, o Genro Arp, opa, tudo bem com o senhor? Tudo, tudo bem. O senhor tem alguma contribuição pro lar dos idosos? Claro! Amor, traz a tua mãe aqui! Sensacional! Essa foi muito ruim, né, xe? Aí tá o Cuera tomando um chimarrão, né, xe? Sozinho, na frente de casa. Cuera tomando chimarrão, na frente de casa. Aí passa o amigo dele, poxa, tudo bem? Tudo, tudo bem? Eu disse, é xe, ontem eu vi que uma montoeira de gente na tua casa, aqui na frente, umas 200 pessoas ali, xe, o que que aconteceu? Não, é que a minha sogra morreu, né, xe? Nossa, xe, mas como ela morreu, ela morreu, ela tomou um coixe de um burro, cara. Eu comprei um burro uma duas semanas, e ela tomou-lhe um coixe do meu burro, xe. Xe, mas tinha umas 300, 400 pessoas aí, já, ela era muito querida, né? Não, o pessoal tava querendo alugar o burro. Sensacional! Essa foi muito boa, né? O cara sentado no hospital, aí chega o médico, chama o Divaldo? Sim, sou eu. Olha, xe, a cirurgia foi feita, e eu não tenho uma notícia muito boa, eu tenho uma notícia triste pra dar, da tua mãe. Não, não é minha mãe, é minha sogra. Ah, então, uma notícia boa, morreu a vaca. Sensacional! Essa é a mesma. Policial chega e manda encostar o cara. O cara tá ali com a sogra do lado. Daí o policial chega, tudo bem, senhor? Tudo bem? Com a documentação, tudo certo? Tá tudo certo? Mas antes de pegar a documentação, deixa eu lhe perguntar uma coisa pro senhor. Aqui havia, no máximo, 100 quilômetros, o senhor tava a 130. Não, não, eu tava a 100, eu tava a 100, tudo certinho. Daí a sogra do lado, não, tava a 130, eu vim ali, eu olhei, tava a 130. Porra, pelo amor. Ah, é? Entendi. E o senhor também tá com o farol esquerdo ali queimado. Queimado, mas queimou na estrada. Que queimou? Tu tava falando agora que tinha que trocar o farol que tava queimado? Porra, merda. Para, merda. Para, amor de merda. Para. Olha o que é isso aqui. Pode ser? E outra coisa que eu tô vendo, o senhor, a sua sogra, ela tá sem cinto. Ah, mas não é culpa minha, eu sempre peço pra ela colocar o cinto. Que nada, tu disse, não precisa cinto que eu vou bem rapidinho. Cara, boca ou vaca? Dali. A senhora, ele sempre fala assim com a senhora, só quando bebe. É sensacional. Essa foi maravilhosa, meu chefe. Aí encerrou, é isso aqui. E esse foi o Piada Velha do Baguão. Piada Velha do Baguão. Sensacional. Chefe, então é o seguinte, ó. Se liga na agenda da semana. Música Informações completas, agenda e contato para shows no site ocrispereira.com. Tá louco?